Construir com qualidade é a filosofia da MetaSul. Marca referência em ferramentas e materiais para construção civil há mais de 30 anos no mercado e conta com mais de 500 itens comercializados no Brasil e exterior. Assim como a MetaSul, a Arquitec Revestimentos é também uma marca do grupo IBMF. A Arquitec oferece soluções em revestimentos interiores, sendo a primeira indústria de pisos vinílicos no Brasil, trazendo tecnologias para um moderno parque industrial unido à matéria-prima de altíssima qualidade, 100% virgem.